Olá, boa tarde pra você. O feriado começou com uma manifestação em Taubaté. Um grupo de cerca de 20 pessoas realizou um ato hoje de manhã a favor da intervenção militar na política. Eles se reuniram e levantaram cartazes em frente ao 5º Batalhão da EPM na Avenida Independência. O movimento foi pacífico. E já pensou em aproveitar o dia de folga para conhecer o mundo? Em São José dos Campos isso é possível através de uma exposição com artigos e comidas de diversos países. O evento segue até o dia 19, das 2 da tarde às 10 da noite, no espaço Cassiano Ricardo. A entrada custa R$ 5,00, mas é de graça para idosos e crianças até 11 anos de idade. Outras notícias você acompanha logo mais no Bande Cidade, segunda edição, às 10 para 7 da noite. E aí E aí E aí E aí O que é isso?